A concessão, que foi a partir de 97, que foi um método muito bem sucedido, confluindo também com investimentos que já haviam sido feitos, a produção aumentou uma enormidade, eu acho que duas ou três vezes, no período de 97 e 2002, e a partir daí desacelerou. Você sabe tudo, você sabe tudo.